A Escola Guia de Ouro foi fundada em 1985 e ainda não foi campeã do Carnaval em Bauru. No ano passado, pela segunda vez consecutiva, chegou bem perto, foi vice com o enredo A Arte Imita a Vida ou a Vida Imita a Arte? Neste ano, a agremiação vai unir todas as forças para levar o título para casa. O nosso enredo chama-se Hashtag Saudade, a partir da ideia do presidente, nosso presidente Vida. E ele se passa no decorrer das brincadeiras infantis, contos infantis, depois entra-se na linha de cinema, TV. E no final dele, nós fechamos com a pergunta do que as crianças de hoje sentirão saudades. É um desafio grande, porém a nossa linha de raciocínio é deixar o Carnaval bem leve, com uma visão limpa, que as pessoas se identifiquem com as fantasias e remetam ao passado. Nos anos 80, nos anos 70, buscamos um pouco da inocência do ser humano, a alegria, a nostalgia. Então, vai ser uma grande surpresa na avenida. A partir do momento do enredo, nós começamos em outubro a conversar, a ter reuniões e já separar materiais e elaborar fantasias. Em 13 anos de Carnaval, o prazo sempre é curto, mas tudo vai sair perfeito dentro do tempo. A correria sempre existe, mas estamos trabalhando forte, todo mundo empenhado para que tudo seja concluído. A comunidade participa, é bem atuante, tanto durante o dia, no apoio da confecção das fantasias e alegorias. E para os ensaios, a partir das 20 horas, é muito legal. A comunidade vem para este dia e está muito bom. Nós teremos 12 alas, sendo que baianas e baterias são a nossa grande aposta. São duas fantasias bem elaboradas, desenvolvidas com muito capricho, muito carinho para baianas, que é uma ala tão importante para a escola. E a nossa bateria, que é muito forte aqui na comunidade. As outras 10 alas, é uma parte chamada, são brincadeiras infantis, passa pelo teatro, super-heróis, comidas, flores, frutas. São quatro carros alegóricos, com duas surpresas para a avenida, mas estamos a todo vapor. O desafio, como para a grande maioria, é o espaço físico. Nós trabalhamos aqui sem uma quadra e sem um barracão. Então, se tem sol, a gente trabalha no sol, é normal. O grande problema é a chuva. E o outro fator é a verba da prefeitura ser um pouco tarde. Então, a escola tem que trabalhar com alguns recursos para depois chegar a verba e complementar essa renda. Cada escola tem o seu caminho para buscar esses recursos. E a Águia também, por sua vez, tem onde buscar os seus recursos. É pouco, mas todo mundo se empenha e cada escola busca o seu caminho para esse resultado. Vindo de dois vice, está todo mundo realmente motivado, com as surpresas que terão na avenida. E a comunidade está muito forte, empenhada. E faremos um carnaval muito alegre, vamos brincar na avenida. Passar realmente toda essa alegria e felicidade para as pessoas que estão nos assistindo, nos prestigiando. Vai ser um lindo carnaval. Venham se divertir, venham ser felizes, venham participar e venham embarcar nesse nosso trem da alegria, nessa nossa viagem. Vai ser muito emocionante, muito legal. Ela vai ser muito lisosaства e até a próxima pergunta. E aí